Fala galera do canal Bonsai Online, estamos aqui mais uma vez falando de bonsai. Hoje eu quero confessar para vocês um certo conflito, um certo questionamento que eu tenho. É o seguinte, ao mesmo tempo que eu quero levar o bonsai para todos vocês, para o maior número de pessoas possível, eu também quero levar o bonsai da maneira séria, da maneira objetiva, clara e séria. E parece que muitas vezes essas duas coisas não casam muito bem, sabe? Porque essa semana eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada nos canais do YouTube de sucesso, e eles têm um padrão, um padrão que eu acho meio forçado, meio exagerado. Vocês sabem como é que é? Não? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, como seria a versão do canal Bonsai Online de YouTuber de sucesso, depois da vinheta. Vamos lá! Fala galerinha do canal Bonsai Online, estamos aqui hoje para falar de bonsai para vocês. Hoje eu vou mostrar uma coisa muito, mas muito interessante. Cara, eu não vou cortar o bonsai com a katana, né? Não vai rolar. Vocês vão se amarrar, não saiam daí, mas na verdade, galera, eu ainda não sei o que eu vou falar para vocês. E eu que tenho que ficar gesticulando para ter a atenção de vocês, que é o que o canal faz. Gesticula o tempo inteiro e faz muitas expressões. E também, galera, tem que ter muitos cortes de edição o tempo inteiro, aproximando, distanciando e aproximando de novo e distanciando de novo para vocês ficarem presos. Eu não vou! Como assim? Como assim? Acabou o tempo, eu sou o dono do canal. Mas acabou o tempo. Às vezes é isso mesmo, sabia, galera? Para fazer sucesso no YouTube, o vídeo tem que ter no máximo 3 minutos. Galera, então venham comigo para a gente ver esse pitecológio agora. Vocês vão se amarrar, está muito maneiro. Vamos nessa, vem comigo! Bem, galera, deixa eu voltar ao normal aqui. Vou fazer um exercício que um amigo meu que ator me ensinou para relaxamento facial. É assim, ó. Pronto. E se alguém no comentário falar para eu gravar vídeo desse jeito, eu vou mandar tomar sorvete. Ou outra coisa, porque eu não vou fazer, eu acho ridículo. Eu acho muito, sei lá, acho que é muito gasto de energia à toa. E aí, pá, e pá, e tal, e tal, e tal, e tal, né? É muito gasto de energia à toa. A gente está falando seu bonsai, é uma coisa que traz calma, né? Bem, pessoal, antes que as pessoas falem assim, Wagner, que absurdo! Você cortou o seu bonsai com uma espada ninja! Hoje em dia tem muita gente sensível, né? Impressionante, né? Como é que as pessoas dão um chilique, né? Por causa de qualquer coisa. Mas na minha época não era assim. Mas, gente, isso aqui é o fantástico mundo do cinema. Tudo é possível, né? A gente morre sem morrer. Bonsai é cortado sem ser cortado. Então, relaxa, eu não cortei minha planta. E respeito muito, claro, elas e o bonsai. E depois dessa experiência de vídeo que a gente teve hoje, eu acho que o grande lance é a gente encontrar um meio termo nessa história aí. Para a aula de bonsai também não ficar muito chata, nem ficar exagerada. Porque é um saco, você imagina o cara lá falando assim... Agora, passaremos o arame em sentido horário para a melhor fixação deste galho. Cara, ninguém aguenta isso também, pô. Não é um saco assistir isso. Também não pode ser outro extremo, né? Você imagina o cara? E agora, galera, vamos passar esse arame aqui, vamos dar muitas voltas. Tá dobrando, tá dobrando, vai quebrar ou não vai? Pera aí, também não é por aí. Então, eu prometo que eu vou achar esse meio termo aí para a gente conseguir uma aula interessante, que não seja enfadonha, se divertir e aprender bonsai de verdade. Tá legal? Esse é o meu compromisso com vocês. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou mais feliz, sabe? Porque eu tenho esse lado meio palhaço e que eu às vezes ficava muito me segurando nos vídeos para parecer um cara sério, o mestre de bonsai. Vamos agora, né? Então, agora eu estou mais livre, né? Espero que vocês gostem. Devo o Wagner verdadeiro que está aqui. Mas é mais engraçado, eu garanto para vocês que é mais engraçado, né? É isso aí. Então, se gostaram, né? Dê o seu like para a gente para a gente continuar o trabalho. Um abração, boa semana a todos. E tamo junto, né? No próximo vídeo, vamos estar aí. Um abração. Fala, galera do canal Bonsai. Olha lá, cachorro agora, cara. Buzinho. Cachorro de novo. Vem, vamos tentar. Vou fazer esse espacial com o meu que a turma ensinou. Caraca, cachorro chato, velho. Cara, o cachorro não para de latir, meu irmão. Toda hora que eu me empolgo, assim, eu acho que vai ficar maneiro mesmo. O cachorro late no meio. Caraca, meu irmão. Os olhos eu entendo, né? Essa galera que surta, né? Pega um dia de fúria, né? Sai... Já se concentrar para rir, meu irmão, de novo. Depois de ter perdido todo o clima, aí o cachorro volta a latir. Então é uma... Caraca. Então... 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 Só falar então que eles latem. Então... Então... Legenda Adriana Zanotto